Estimular a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos da Semana Inclusiva 2021, evento realizado anualmente pelo Ministério do Trabalho e pela Superintendência Regional do Trabalho de Santa Catarina. Neste ano, o evento acontece de 21 a 23 de setembro e será totalmente virtual, com transmissão ao vivo pela internet. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço semanainclusivasc.com.br. A gente vai ter uma programação voltada para as questões de bem-estar. Vamos ter momentos com especialistas que vão falar sobre o instrumento caracterizador da deficiência, a importância dos conselhos que representam os direitos das pessoas com deficiência, uma programação ampla. Nós estamos junto com o Ministério Público do Trabalho e tantas outras entidades para a gente poder fazer valer a lei de cotas e, acima de tudo, valorizar o ser humano e introduzi-lo cada vez mais com força, com autonomia e cada vez melhor respeito ao ser humano. Um dos destaques da semana inclusiva costuma ser o feirão do emprego, voltado para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS que estejam procurando trabalho e também para empresas que estejam precisando contratar. Desde 1991, está em vigor no Brasil uma lei conhecida como Lei das Cotas. Ela determina que empresas com mais de 100 empregados devem destinar um percentual que varia de 2% a 5% do total das vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Aqui em Santa Catarina, atualmente quase 2 mil empresas se enquadram nessa lei. Ainda assim, das mais de 42 mil vagas que deveriam estar preenchidas, 19 mil, o equivalente a 45%, seguem abertas. Santa Catarina evoluiu muito. Nós tínhamos em 2015 aproximadamente 13 mil pessoas com deficiência contratadas. Hoje nós já passamos às 23 mil pessoas com deficiência contratadas. Mas ainda temos um caminho muito grande a percorrer. Como a gente sabe, ainda temos aí 19 mil vagas aproximadamente para que as empresas empreguem para cumprir a legislação. E esse ano fez 30 anos a lei de cotas. Esse ano também é o 40º ano internacional das pessoas com deficiência. E esse ano, inspeção do trabalho no Brasil, faz 130 anos.